Come on, come on, come on, baby! Tá começando o programa que é um colírio para os seus ouvidos. Entendeu? Eu também não. Eu sou o Vini Rosa e fica comigo até o final que a gente encontra uma saída para isso juntos. Vamos nessa! Hello, it's me, juntos e shallow now. Fala, raça! Tá começando o Música S.A., um momento na televisão brasileira, dedicado ao mercado de instrumentos musicais, musicalização, produção musical, show business e coisaradas mil grau para quem não vive sem música como a gente. E a loja Música S.A. tá bombando. Nossa primeira promoção com o microfone K2, K2, está recebendo pedidos de todo o Brasil. Acessa lá, www.portalmusica.com.br e confere o review que o nosso produtor Márcio Pimenta fez sobre o Kadochi K2. E muitas das suas dúvidas podem ser resolvidas de bate e pronto só nesse vídeo aí. E não perde tempo que o estoque é limitado, hein? E se quiser saber novidades quentíssimas antes de ir ao ar, você pode me seguir no Instagram, arroba Vini Rosa mesmo, que eu vou furar o sistema e te entregar tudo o que você precisa. E como sempre, o Música S.A. tá alucinante, com informações fervendo sobre o mundo da música. E hoje temos Dica do Mestre, Teste do Sofá com o Violão Takamine, Toque do Produtor, Pimenta na Esquina, Estúdio Única e vamos começar logo com a entrevista. E o nome da personalidade do mercado da música de hoje é Rosa Alfonso Bortoni, proprietário da Bortoni Technologies. Com mais de 35 anos de experiência e tendo trabalhado em grandes empresas e projetos a nível nacional e internacional, Rosa Alfonso proporcionou soluções de excelência em áudio, unindo arte, ciência no desenvolvimento de produtos e prestação de serviços em eletrônica, acústica e eletroacústica. Por essa razão, foi convidado para ser projetista de todo o sistema de áudio, vídeo e intercomunicação das Olimpíadas do Brasil. Trabalho esse que foi assunto do nosso bate-papo aqui no Música S.A. Muito bem, está devidamente apresentado aqui Rosa Alfonso Bortoni e vamos começar esse bate-papo aqui. Eu queria perguntar para ti sobre o seu livro, Amplificadores de Áudio, que foi lançado em 2002 e quero saber quando é que tu viu a necessidade e por que de lançar um livro assim, né? Eu sempre gostei de escrever. E já na faculdade, eu já tinha feito um... fiz uma pochila sobre eletrônica para áudio e ministrei até um curso lá de 60 a 40 horas. Eu fiz um trabalho muito bacana de workshop pelo Brasil, patrocinado pela Estúdio R, com o Rui Monteiro e pela Selene, com o professor Homero Sert, Silva. O Homero falava sobre caixas acústicas e o Rui falava sobre amplificadores. Alguma coisa assim mais comercial, mas a parte grande de amplificadores, de como utilizar amplificador, eu que fazia com isso nessa parte. Tive a oportunidade de ter um contato com um público muito grande, com os profissionais do nosso áudio, do Brasil, do norte a sul, de leste a oeste. O livro chama-se amplificadores de áudio, mas tem lá, é fundamentos, características e aplicações. Porque para falar sobre o amplificador, eu trato do fundamento do áudio. Tem todo o assunto dentro do livro para falar sobre a parte do amplificador de áudio e dimensionamento de sistemas também. E falando em dimensionamento de sistemas, eu acho que uma coisa que muita gente quer saber é sobre a questão das Olimpíadas, né? Como é que você foi parar nesse projeto, né? E você ficou muitas noites sem dormir. Como é que foi isso? Conta pra gente. Foi intenso, foi intenso. Mas, para entrar nesse projeto, eu estava aqui em Florianópolis e tinha recente chegado nos Estados Unidos. E um amigo de faculdade, muito amigo de faculdade, que tinha participado do Pan-Americano e estava no comitê do Rio 2006 por Olimpíada. Ele falou, mandou um pra mim e-mail e falou, eu lembrei de você. Falei, legal. Olha, aquilo não tem nada a ver comigo. Só que eu fui lendo, à medida que eu fui lendo, fui lendo, vendo aquilo, no dia seguinte. E foi bacana. E construí uma possibilidade. Começou a fazer mais sentido pra ti ali. Fez sentido. E eu tinha acabado de participar de duas competições de triatlo. Distância. Tu mesmo, né? Eu mesmo. Ah, assim, não como projetista. Não, não, como projetista. Eu, atleta, nadando, pedalando e correndo. Eu gosto muito disso daí. Poxa, que coisa interessante, né? Áudio e vídeo, eu me dediquei a vida inteira pra Olimpíada, que é algo que eu venho me dedicando nos últimos anos intensamente. E me candidatei, depois de todo o processo, que foi bom, extenso e intenso, eu fui contratado. A parte técnica, eu não tive dificuldade. Inclusive, o próprio livro já tem a parte de mencionamento extenso. Eu sabia o que eu precisava. Eu tinha que entender o que o meu cliente precisava. Bom, a gente tá falando de 39 arenas de competição. E cada arena tem uma assinatura. Tem uma necessidade específica pra áudio, pra vídeo, e intercomunicação também. Mesa e tudo mais. Eu fiquei exausto. Fiquei exausto. Eu precisei uns 3, 4 meses depois. Acho que só pra acompanhar as Olimpíadas, as pessoas vão ficar cansadas. Imagina pra implementar um sistema desse, né? Eu fiquei exausto. Pra encerrar, a tua empresa é a Bortone Technologies, né? Existe algum projeto que tu possa falar pra gente que você tem em mente? Ou algum sonho ainda que tu não realizou e que tu queira fazer com a tua empresa ou pessoal mesmo? Olha, existem vários projetos que eu tenho em mente. Vários sonhos pra serem realizados. E minha cabeça nunca vai parar. Eu garanto a você que eu sempre vou ter algum projeto na cabeça, naquele momento, já pensando no outro, no outro, no outro, no outro, que vem depois, 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 e as coisas vão acontecer. Só que no momento, eu não vou falar nada. Enquanto o projeto não tiver cabeça, perna e braço, pronto, fica só na minha cabeça. Tá certo, então. Obrigado, Rosalfonso, pela participação aqui no Música SC. Essa é a grande personalidade da música nacional aqui no Música SC e a gente continua. Obrigado, sucesso a todos. Se você é músico profissional, temos informações importantíssimas para você agora. A Phonolite, empresa especializada em consultoria a artistas, selos, editoras e produtoras de todo o Brasil, traz mais uma dica para esclarecer algumas dúvidas recorrentes para quem é músico e precisa estar por dentro do assunto sobre seus direitos para não ficar para trás. Quem veio nos ajudar é Guilherme Coutinho e é a hora do Dica do Mestre. E aí, galera que tá ligado no Música SC. Aqui é o Guilherme Coutinho, fundador da Phonolite, empresa especializada em direitos autorais e mercado da música. E a gente vai para a nossa terceira dica sobre direitos autorais. O pessoal quer saber sobre os músicos acompanhantes. Como é que fica? O que cuidado que o músico acompanhante tem que tomar para poder receber direitos autorais? Bom, então a gente sabe, né? O mercado da música não é fácil. Às vezes a pessoa tem que se dobrar, tem que dar um pouco de aula, tocar na estrada. E também tem um jeito de ganhar dinheiro que é tocar no estúdio ou numa gravação de um DVD, de um audiovisual, como um músico executante, né? Acompanhante. Tá certo? Só que além do cachê fixo que você vai ganhar para tocar, e cobre o seu cachê, né cara? Vamos se profissionalizar. Você ainda pode receber mais dinheiro depois. Como a gente falou na dica passada, um terço de toda a arrecadação de um fonograma vai ser dividida entre os direitos conexos e algumas dos agentes, né? As pessoas que ganham são os músicos acompanhantes. Mas aí não basta só você participar da gravação. Tem que ficar esperto. Primeiro você tem que estar associado a uma das associações que compõem a ECAID. E tem também que garantir que no ISRC, que é aquele código da obra que o produtor fonográfico vai gerar, o seu nome esteja lá. Esse código, nele, vai ter todo o cadastro, né? Na medida que se gera o ISRC, é um código internacional que vai garantir que mesmo quando a música toque lá fora, você possa receber o direito, o dinheiro, né? Mas desde que o seu nome esteja lá. Então vai em cima do produtor fonográfico, verifica. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, arroba fonolight.br nas redes sociais. Pode entrar também no nosso site, fonolight.com.br. Ou também pergunta para a sua própria associação que eles vão te ajudar a receber essa grana. Até a próxima semana! E até a próxima semana! Se você toca violão ou quer aprender, Márcio Pimenta traz um instrumento para a gente ficar babando nele. Mas é babando no instrumento, não é no Márcio não. Não confunde, tá? No teste de sofá de hoje, tem um clássico da música mundial na área. É o violão Takamine, desejo de 11 entre cada 10 violeiros, do churrasco do fim de semana aos maiores palcos do mundo. O modelo de hoje é o P3-NC. E Márcio Pimenta está na área com o teste do sofá. Olá pessoal, eu sou Márcio Pimenta. Estou aqui hoje para falar do violão Takamine P3-NC. Esse é o violão que está na mão de grandes músicos do Brasil, que trabalham com a música sertaneja, que trabalham com rock, com folk music. É o violão que definiu a sonoridade do mercado da música atual. Já começa quando você recebe o violão, você abre um case maravilhoso, um super acabamento, um cheirinho de coisa de carro novo, impressionante, muito bom. Muito bem, no primeiro momento que você pega o violão, você já vê que as cordas e a estrutura do violão, a altura das cordas, é um violão extremamente macio, bem diferente de outros violões, que você tem que fazer muita força para tocar as pestanas e, de maneira geral, solos e assim por diante. É um violão bastante macio e isso dá uma tocabilidade maravilhosa. Vamos dar um toque então sobre as especificações do violão. Ele tem um tampo maciço de cedro, escala de jacarandá, a parte do corpo de trás é de sepele e o braço de mogno. E como falei no violão japonês, e esse resultado dessas madeiras, dessa composição, confere aí um super instrumento, só em ouvir a sonoridade acústica dele, você se assusta com o volume que um instrumento desse pode proporcionar aí. Então é ótimo para gravação, ótimo para você fazer aí as suas audições aí, tocar no meio de uma galera que já tem um super volume, assim, muito bacana isso. E esse violão que também é um violão elétrico, tem uma sonoridade impressionante, porque o som acústico dele e o som elétrico são exatamente iguais. Você tem a mesma percepção, diferente de outros violões que quando você desperta um cabo e liga na caixa de som, você tem aquele som de linha duro, sem harmônicos, com graves e agudos, bem diferente da parte acústica. E nesse aqui, que me pressiona bastante, esse som fiel, né, essa relação entre o som acústico e o som em linha, muito iguais. Bem, eu vou fazer um som aqui para vocês notarem, assim, algumas diferenças entre graves, médios e agudos do violão, né. Aqui eu estou virado para o violão, parte mais da boca, aí na hora que a gente vai para o grave. Pode ter um som mais macio aí, uma outra relação do som, né. É isso aí, sou Marcio Pimenta, esse é o violão Takamine P3NC, uma das melhores opções aí, que padronizou o som de violão do mercado. Então sinta-se à vontade para ir em qualquer loja do Brasil e procurar esse violão, que você vai ser muito feliz, beleza? Um abraço forte, Marcio Pimenta, e segue o programa. Música, ela tem o poder de inspirar, influenciar e conectar pessoas ao redor do mundo. Assim como o artista coloca seu coração e alma dentro da música, produtores e engenheiros lutam para capturar seus detalhes. Música, depois de todo esse esforço, você merece ouvir o que há de melhor. Música, como um grupo de amantes de áudio, nós espalhamos nossa paixão pela música, inovando e criando equipamentos de áudio de alta performance. Música, nós somos obcecados por cada detalhe de design, conforto e qualidade dos nossos produtos, para levarmos até você a melhor experiência possível. Música, onde outros enxergam apenas um par de fones de ouvidos, nós enxergamos o resultado final do que a experiência musical deveria ser. Música, nós somos AMI e proporcionamos música e entretenimento para todos. O Pimenta na Esquina está cada vez melhor, motivo de muito orgulho para a nossa música. Toda semana, uma música autoral inédita é revelada aqui, gravada em algum ponto de Florianópolis. No programa de hoje, você vai conhecer a Isa Pavanath. É a Hora do Pimenta na Esquina. Música, depois de todo o Pimenta na Esquina. Música, depois de todo o Pimenta na Esquina, Hoje eu acordei querendo te abraçar Quase atravessei Floripa inteira Só pra te encontrar Teu jeito de olhar, teu jeito de amar Me leva pra outro hemisfério Me tira do sério, viaja pra outro lugar Outro lugar É difícil, eu sei, da gente se falar Rotina, trabalho, o bolso zerado Não paro de pensar em nós dois No meu quarto desejo florar Entra e fica à vontade Tu sabe que eu te amo de verdade Então vem cá Chega mais pra cá Oi, meu nome é Isadora Pavanati Eu sou aqui de Florianópolis Eu canto desde os meus 13 anos E também componho músicas desde os 13 Acho que não tem como falar de mim sem lembrar da música E ela é o meu momento de colocar pra fora todas as coisas que eu sinto Tanto cantando minhas músicas quanto cantando música de outras pessoas Mesma hora e lugar Tô te esperando Ver se não demora Pra gente poder continuar A música, ela faz parte de mim Eu trabalhando com ela atualmente ou não Acho que eu e ela, a gente é inseparável A música, ela faz parte de mim Esse é o cara que vai te levar para outro patamar na comunicação musical. Tiago Pinho toda semana esmiúça aqui um termo da música moderna pra você ficar ligado. E o termo de hoje tem tudo a ver com comunicação, hein? Tá na hora do Musiquês. Olá Vini, hoje a gente vai falar de um termo tecnológico que é o MIDI. MIDI significa Musical Instrument Digital Interface. Apesar do sotaque Welcome to the Jungle, você consegue entender o que significa Interface Digital para Instrumentos Musicais. É uma linguagem que surgiu para unificar e padronizar a comunicação entre hardwares de música. Ah, o nome desse cara. Ikutaro Kakehashi. Ikutaro Kakehashi, fundador da Holland, propôs essa linguagem para outros fabricantes de instrumentos digitais. Nesses fabricantes estavam incluídos a Oberheim, Dave Smith Instruments e a Mugi. E acredite, a ideia foi lançada em 81, o padrão foi lançado em 82 e é utilizado até hoje em estúdios de música, no palco, na composição, em tudo que você imaginar na música, tá presente o MIDI. O MIDI é uma via de dados que carrega algumas informações. Para dar um exemplo nos instrumentos de tecla, cada vez que uma tecla é acionada, ela envia informação com diversas instruções que serão seguidas, como on e off, se está acionada ou não, qual a nota é tocada e o pitch, a velocidade que ela foi tocada, o BPM dessa música, modulações, volume e também carrega dados que permitem a sincronização entre dois ou mais aparelhos. O que torna o MIDI tão popular é porque são dados leves, compactos, fáceis de trabalhar e completamente editáveis. Vamos supor que você está gravando uma música que você não gostou muito de um timbre de um instrumento. Você vai lá e num clique você consegue mudar esse instrumento. Ou então você não gostou de uma certa progressão de acordes, você vai lá e você consegue alterar só um determinado acorde que não estava agradando e fazendo muito sentido naquela canção. Pensa num tocador de piano analógico, aquele que tinha lá no desenho do pica-pau. É a mesma coisa, só que de forma digital. Ele vai dar a instrução pro piano tocar a determinação que o músico der. Então o MIDI tá aí com mais de 30 anos de vida, super atual. Diversas tecnologias surgiram pra tentar substituir o MIDI, pra tentar atualizar, mas nenhuma conseguiu ser tão eficiente como ele. O MIDI tá presente nos estúdios, nos palcos e na vida da maioria dos músicos pra facilitar e dar agilidade no nosso dia a dia. Esse foi mais um Musiquês. Eu sou o Thiago Pinho, me segue aqui nas redes sociais. E mande sua sugestão pra gente em www.portalmusicasa.com.br Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Chegou aquela hora pra galera que manja de gravação. Se você é profissional de estúdio ou só curioso faz suas gravações em casa mesmo, Rafa Flegger traz mais uma ideia pra esclarecer e te ajudar a chegar naquele som que você tá buscando. E se você tá acompanhando a série sobre pré-produção caseira, se liga que hoje tem mais um Toque Infalível, aqui com o Rafa Flegger, no Toque do Produtor. Salve galera, esse é o Toque do Produtor, eu sou o Rafa Flegger e hoje a gente vai continuar falando sobre pré-produção caseira. Pra você trabalhar nas suas músicas em casa e chegar no estúdio já bem preparado, com o serviço adiantado. Hoje a gente vai falar sobre gravação de guitarra. É um processo bem parecido com o do baixo, onde você pode gravar a sua guitarra microfonando o amplo, em linha, ou os dois processos juntos pra você experimentar e você se dar uma brincada. Microfonando o amplo é uma solução bem clássica, né, você já ouviu isso em diversos discos, que é tocar no amplificador e microfonar ele. Em linha, você vai ter os simuladores, né, que vão fazer o papel do amplificador e você vai ter uma infinidade de efeitos. Eu recomendo você experimentar a gravação em linha, porque você vai ter acesso a inúmeros efeitos, com uma ótima qualidade, que seriam muito caros, né, pra você ter todos esses pedais, todos esses amplificadores. Seria uma coisa que você teria que trabalhar com muito equipamento, gastar muito dinheiro pra conseguir atingir. Você pode descobrir o seu som no simulador e aí depois ir lá e comprar aquele equipamento verdadeiro, físico. Existe a terceira opção, que é o reamp, que na verdade conjuga as duas anteriores. Você vai gravar sua guitarra em linha e depois você vai mandá-la de volta pro amplificador. Isso é interessante porque você pode timbrar com calma. Na primeira etapa você grava a guitarra em linha. Você pode focar muito mais na sua execução e depois você vai se preocupar com o timbre. Esse é um método bastante utilizado em estúdio, onde a gente grava primeiro a guitarra com simuladores ou com o amplificador em paralelo de uma maneira mais rápida, mais grosseira. E depois a gente faz o reamp pra refinar esse som e deixar ele perfeito. O reamp consiste basicamente em você gravar sua guitarra em linha, dar o play nela, né, no software que você está usando pra gravação. E ela vai sair novamente da interface e você vai endereçar ela pro amplificador. É interessante você usar um reamp box, mas esse é um assunto mais complicado e você pode pesquisar também por conta. Você vai soltar o som que você gravou de guitarra no computador e vai pro amplificador microfonar ele novamente. Então você vai prestar bastante atenção no timbre, fazer todos os ajustes. E assim que o amplo estiver bem timbrado, você vai gravar novamente esse sinal que você tinha previamente gravado em linha, agora passando pelo amplificador. Assim como eu sempre falo dos outros instrumentos, é importante que você tenha um arranjo bem definido. Assim como eu falo pros outros instrumentos, é muito importante que você tenha um arranjo bem definido e toque pra música. Escolha os captadores, a palheta, a forma como que você vai tocar, pra que você consiga entrar e servir a música, né, fazer a música ficar mais interessante, mais envolvente. Resumindo, esteja com seu instrumento em dia, regulado, experimente, grave em linha, em profonado, se conseguir faça o reamp. E é isso aí. Eu sou o Rafael Fleger e esse foi mais um Toque do Produtor. O pessoal é você. Você colocou suas músicas e seus vídeos no YouTube, a plataforma de streaming número um do mundo, em um lugar óbvio para divulgar e compartilhar seu som. Esses são os outros usuários do YouTube que usaram sua música porque era a trilha sonora perfeita para os seus vídeos de casamento, ou como plano de fundo de uma daquelas cenas hilárias de gado sendo assustado por pepinos. Com a CD Baby, você pode ganhar dinheiro quando sua música é usada em qualquer desses jeitos no YouTube. Como nós somos um parceiro aprovado pelo YouTube, já ajudamos músicos a usar o poder do Content ID para ganhar 13 milhões de dólares, com algum dos donos de direitos autorais ganhando até 20 mil dólares a cada trimestre. O que é o Content ID? É o método que o YouTube usa para encontrar qualquer vídeo que use sua música na plataforma. Seja ele um videoclipe oficial da sua música que você colocou ali, ou algo criado por um do bilhão de usuários ativos que o YouTube tem todo mês. Como funciona o Content ID? Primeiro, você faz o upload da sua música e distribui-la com a CD Baby. Inserir o YouTube no seu plano de distribuição é grátis. Em seguida, a gente vai mandar sua música para o YouTube. Daí, o YouTube vai criar uma impressão digital sonora desse áudio. Isso nos permite reivindicar qualquer vídeo contendo a sua música no YouTube em seu nome. E por fim, a gente te paga. Não importa se o dinheiro que você vai ganhar no YouTube vai financiar a sua próxima turnê ou só comprar um cafezinho. É seu dinheiro e a gente quer te ajudar a ter acesso a ele. Você está ganhando dinheiro com sua música no YouTube? Inscreva-se no programa de monetização no YouTube da CD Baby agora mesmo. Uma parceria entre um estúdio de música e uma cervejaria só poderia resultar em coisa boa, não é mesmo? Foi isso que o Estúdio Pimenta e a Cervejaria Única fizeram e criaram o Estúdio Única. Se você tem banda ou tem um amigo que conhece banda, entra agora no site estudiounica.com.br e manda sua composição porque a próxima produção pode ser a sua. E hoje tem lançamento! A banda Novos Vintages da cidade de Rodeio gravou a música Viajante Solitário e vocês conferem agora no Estúdio Única. Andei sozinho pela madrugada Cantei meus versos à beira da calçada Como que a sol, a lua e a lua arada Iluminando todos os meus passos Eu não sei se queremos ser felizes amanhã Então devemos pensar nisso hoje Pois lá no sol vem ao amanhecer meu coração quebrado Eu sou um Viajante Solitário Somos Viajantes Eu sou um Viajante Solitário Somos Viajantes Estamos chegando no final de mais um Música S.A. Eu espero do fundo do meu coração que você esteja louco para adquirir um instrumento musical depois de nos assistir Porque é com eles que nós fazemos música e meu amigo, é só vantagem Fica ligado no portal musicasa.com.br e aproveite a promoção do microfone K2, K2, que está imperdível Não tem preço melhor no Brasil Pode confiar Eu sou o Vini Rosa e vou adorar a sua companhia no Instagram É só buscar lá, arroba vinirosa mesmo E vou curtir a sua companhia Até o próximo final de semana, um beijo e tchau! Andei pela madrugada Cantei a beira da calçada Como que a sol, a lua e a lua arada Iluminando todos os meus passos Eu sei Se queremos ser felizes amanhã Então devemos pensar nisso hoje Eu sou um viajante Solitário Somos viajantes Eu sou um viajante Solitário Somos viajantes